E aí galerinha, aqui é o Castela e mais uma vez aqui eu no servidor Standalone BR, lotadíssimo aí até a boca de player, e dessa vez eu mudei de lugar né, eu tô aqui em cima do hospital, mas permaneço em eletro, e vamos ver quantos que eu vou fazer hoje, observa por aqui, aparentemente né, tá tudo quieto, mas pessoal depois que servidor caiu aí, loguei aqui, vou ter a, a gravata, um carinha ali desarmado, aliás não, ele tá com um taco de baseball, parece que ele tá com um machado na mão, tu tá com que arma hein, tô com a mozinha, vai ser uma cog também, vou ver se eu pego ele aqui agora, eu vou pegar, acertei o cara mas o cara não morreu, o cara nem caiu velho, mas ele vai ficar mal mal, pegou o cara correndo um jack, aquela velha especialidade, e aí p闘 anh Nem sei se acertei, não deu pra ver nada. Não deu pra ver por quê? O cara tava onde? Travando? Ali, ó, na rua da escola, ó. Tá em cima ainda? Tô aqui em cima sim, vou dizer, daqui pra quê? Gravação toda aqui em cima hoje. Tô olhando o cara do morro da escola ali, ó. O cara sumiu, acho que ele desloubou. Ficar pulando de servidor, não acerto. Agacha, doido. O mal que eu tiro, não vai saber nem onde veio. Então, entrou dentro do mercado. O cara entrou nesse prédio da direita da escola, né? Lá por trás. Esse cara fica acamperando ali. Se tá armado, esse cara fica acamperando dentro desse prédio também aí. Parece que tá dentro... Ó, o cara tá dentro da escola. Tá dentro da escola, é. Espera a hora certa. Esbug feio, cara. O cara sai pra dentro... Pra fora da parede. Pra fora da parede. Desapareceu, né? Olha só, cara. Olha lá, tá dentro do mercado. Só pra eu perder meu tiro, velho. Tô falando. Pra mim, ele tá andando na frente da escola, cara. Sim, agora ele correu lá pro mercado. Mas pra mim, ele tava andando na frente da escola. Sim, pra mim também ele. Ele se teleportou correndo lá pro mercado. Mas o cara tem que corrigir logo essas merda, velho. Perdi um tiro. E aí, olha pra trás. Ah, o que que saiu aqui? Não dá pra pegar o que ser que já vem tudo pra cima do clama. Vai ficar aqui dentro dessa parte, é um hospital mesmo. Vai sair? É, eu tenho que sair. Ok. Talvez eu entre depois, não é? Alô, ex? Alô. Alô. User disconnected from your channel. Opa, opa. Tô aqui. O Jack teve que sair. Oi? Desculpa. O Jack teve que sair aí. Ah, tá. Beleza. É, cara. Tô renderizando um vídeo aqui, já já eu entrei. O carinha lá que me ajudou, ele quebrou a perna lá perto de Xerno. Então, vou aproveitar e tentar ajudar ele lá. Opa, o alvo em cima da escola. Esperar a hora certa pra pegar ele. Já foi. Só pra confirmar. Acho que foi esse aqui que morreu agora. Bastante arma aí. Olha o cara na escola. Sobe, filho. Se ele soube pro... A parte de cima ali da escola, eu apanho ele. Opa, achei o cara aqui. E eu? Eu tô bugado? Tá travando demais aqui, cara. Você nem tem ideia. Tá travando demais aqui, cara. Tá, vou dar uma olhada lá. Opa. Soba, filhote. Soba, escada. Soba. Você tem T-S, bro? Isso. Então eu te passo o IP aqui pra você entrar aqui. Menos um. Tá, segura aí. Vai, pessoal. Menos um. E vai ser o próximo. Vai ser o próximo. Olha lá, gente. Aparece aí, mete esse cara. Cadê esse cangaceiro? Opa, parece que eu tô vendo alguém. 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 Eu tô vendo alguém.